O projeto Cultura na Praça Chiara, em Itabaiana, também prestou homenagens aos pais itabaianenses. Muitas pessoas marcaram presença para assistirem, sob a regência do maestro Oliveira, a belíssima apresentação da Sofiva. Muitas pessoas marcaram presença para assistirem. Um repertório eclético que também contou com a participação do cantor itabaianense Luan. Música O padre Marcos Rogério, da paróquia Santo Antônio Almas de Itabaiana, foi convidado para dar uma bênção nos novos instrumentos da banda que se prepara para uma viagem a Portugal. Padre, o que representa para você participar desse momento tão grandioso aqui no Projeto Cultural? Padre, o que representa a gente também trazer Deus para essas pessoas e principalmente para os nossos jovens. Um incentivo também, levar esses jovens a uma cultura que seja uma cultura que dê vida. Esse momento é importante, essa semana também a igreja celebra a Semana da Família. E olhando para esses jovens aqui, a gente vê uma família, a família Sofiva, que faz tanto bem a cidade itabaiana e também outras cidades. E agora estão com o projeto de ir para Portugal, apresentar também nossa cultura lá em Portugal. O empresário e presidente do Rotary Club, Sr. Ronaldo, aproveitou o evento para destacar sobre a importância da campanha de vacinação. O Rotary Club Internacional tem como bandeira a campanha da poliomielite em todo o mundo. E nós não podemos ficar de fora, é claro. Então é um dos conceitos de todos os rotares nacionais e internacionais. A gente trabalha, divulga essa campanha bastante, para que nós não tenhamos de novo nenhum surdo de paralisia infantil aqui no Brasil, já que está erradicado, mas nós temos a real necessidade de vacinar nossas crianças. Emocionado, o maestro Oliveira falou sobre a homenagem que recebeu na noite e a expectativa desse intercâmbio em Portugal. Ah, nossa, é com muito carinho que eu recebo essa homenagem, né? E realmente eu me sinto como pai, porque com toda modéstia, assim, humildade, eu tento fazer o máximo, eu dou de mim o máximo, não para obter lucros, mas por sim ver a alegria desses jovens, ver o crescimento deles, tanto no lado musical, como no lado pessoal. A Sofiva recebeu esse convite de uma fila harmônica portuguesa, então nós estamos com esse projeto a pleno vapor, de conseguir recursos para o transporte, e, enfim, possamos realizar esse grande sonho de representar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, além de fronteiras. E, pois, muito bom é, porque é preciso amar as pessoas que se abençoe a morrer, e hoje, porque se você parar pra pensar, na verdade não há dúvida. Amém.